Esse mapa essencialmente não é o melhor mapa para se loupar, mas vai ter que servir por enquanto. Estamos jogando contra o Trap, o Trap é o nosso grande amigo Pitbull. E a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que está aprendendo a loupar é a cortar direitinho o caminho. Cortar bem próximo do ângulo que ele está indo. Quando a gente for cortando próximo, fica mais difícil para o Trap acertar. Ele dá longe quando a gente corta direitinho. Tive que gastar o pallet porque ele tinha distância. E aí eu vou pegar um pouco mais de distância. Esse mapa não tem muito loupar, então a gente pode inventar um loupar aqui. Isso aqui a gente pode inventar um loupar aqui ao redor desse pallet. A gente não consegue chegar lá de novo, então a gente vem para esse. Passei do lado da Trap. A gente conseguiu dar um bom mindgame. Cortando direitinho, bem próximo. Dando muito mais de game. Fica difícil dele pegar se ele não cortar o ângulo bem próximo da parede. Está vendo que eu estou encostando bem próximo da parede? Ele não alcança. Ele não conseguiu. Vai agora. Não vai. Respeitou um pouquinho. E agora o pallet na cara. Se eu fosse ele, eu me seguia. Não quebrava o pallet. Não, mas está safe. A gente pode inventar. Como eu falei. Inventa um loupar. Isso aqui é um loupar inventado. Você dá a volta no pallet. Ele pegou muita distância. Vou dar a volta. Meu nome é Jeff. Já que ele ficou moscando lá. A gente pega a distância. Vai para outro lugar. Quasicamente a ideia é mais ou menos essa. Por que isso é importante? Cortar o ângulo bem, bem curtinho. Bem curtinho. Que aí ele fica difícil de alcançar. Muito difícil de alcançar. E aí ele abre o espaço para a gente pegar a distância. E aí a gente vai pegando a distância. A gente voltou para aquele loupar lá. Ele tem que quebrar o pallet. E aí quebrou o pallet. Ganhamos distância. E a gente vem para um loupar bem forte. Deu sorte? Deu sorte? Você passou pela sala. As duas traps não caiu. Eu vi as duas. Eu vi. Esse loupar aqui é essencial. É o mindgame do killer. É o que ele tem que dar mindgame. Fico ligado. Na hora de pular a janela ou alguma coisa assim. Porque pode ter a trap do outro lado. Você não vê. Você tem que estar ligado para onde ele está ainda. É muito importante. A gente viu que ele não botou trap aqui. Então aqui está tranquilo para a gente ir. A gente dá um fake de um lado. E vai para o outro. Do mesmo jeito que ele fez aqui. O tempo que ele leva para pular a janela. É o tempo que tu vai para o outro lado. Sempre olhando para trás. Sempre olhando para trás. Não gravei. Não gravei. Não gravei. Está safe. Ninguém viu o trezentão. Ninguém viu o trezentão. Pronto. Agora a gente está de volta no tutorial. Loupando nos TLs contra o Doctor. A gente lupando fechadinho. Já fez ele errar aqui. Do lado mais difícil de lupar. Que é o lado curto. Esse é o lado certo. Para a gente lupar. Está querendo dar mais de gamer. E aí a gente pode fazer essa bait de dizer que vai para um lado e ir para o outro. A gente brinca com a expectativa do killer. Eu estou de volta aqui no TL. Como é que a gente lupa o TL? Basicamente é isso. Se pegar, eu ia ser safadez. Esse trezentinho. O que ele é bom, ele vai dar mais de gamer. Não tem o que fazer. Aquele safado. Dá mais de gamer. E é isso mesmo, bro. Se ele me deixar vir para esse lado, eu pulo nessa janela. Se ele pular a janela, eu pego distância. Se ele pular a janela duas vezes, eu nunca faço isso como o killer. Ele já está no tier 20. Ele se perdeu. Ele já está muito rápido. Ele vai me pegar uma hora ou outra. E aqui, o que a gente pode fazer? Usa o espaço. A nossa vantagem. Ele está muito rápido, então eu vou ter que dropar o pallet. Não tenho nenhuma perk. Dropei o pallet. Isso é o que eu chamo de loop eficiente. Você dá o máximo de voltas que é possível sem tomar o hit. Agora ele vai dar mais de gamer até amanhã. Aqui ele pode me acertar. Mas ele não fechou muito próximo do ângulo. A gente tem que sempre estar fechando próximo do ângulo. Olhando para trás para saber o que ele está fazendo. Ele nunca deu nenhum mind game nessa janelinha. Mas como a gente está focando no survival, a gente vai mostrar como o survival quer fazer. Ele não está dando choque. Ele está vindo só na força do ódio. Ele está vindo só na força do ódio. Eu estou falando. Ele deixou o loopar do lado certo. Uma coisa interessante de falar sobre o Doctor é que ele fica muito lento quando ele dá o choque. Quando ele vai dar o choque, ele fica muito lento. E se ele ficar dando muito choque, você ganha distância. No caso, eu ganhei muita distância. Loop eficiente. Ele fica bem próximo da parede. Encostando quase na parede. Ele vai dar mind game, porque eu peguei muita distância. Espera para saber onde ele vai. Sempre olhando para trás. Sempre de olho no kill. É uma coisa importante de fazer enquanto você está loopando. Olha onde o kill está. O tempo todo. Porque está vendo como ele está de safadeza? Ele está atrás de 60. Ele finge que vai para lá e vem para cá. Você cair nesse tipo de coisa, já era. Ele acreditou que eu ia ficar lá tentar dropar o palet, por isso que ele deu o hit. Agora eu... Vamos ver se a gente consegue pular aqui. Difícil. Slow out. GG. A gente podia ter dropado aquele palet e ficado infinitamente ali. Ele me dá mole. Me dá mole na primeira. Lenda. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma